O Cortiço, de Aloysio Azevedo, revisão de personagem dos 12 primeiros capítulos. Então vamos ver um personagem bem importante que é o Firmo. O Firmo aparece 136 vezes na narrativa, a não ser que alguém fale o verbo firmar no presente, na primeira pessoa, aí não vai ser o nosso Firmo, né? Mas, fora isso, 136 vezes o Firmo aparece em toda a narrativa. Então vamos lá. A Leocádia explicou logo que a mulata estava com certeza de pândega com o Firmo. Que Firmo? interrogou a Augusta. Aquele cabravasco que se metia às vezes aí com ela. Diz que é torneiro. Então agora, com este mulato Firmo, é uma pouca vergonha. Estro do dia, pois você não viu? Levaram aí numa bebedeira a dançar, a cantar a viola que nem sei que parecia. Deus te livre. O Firmo, o mulato com quem ela agora vivia metida, o demônio que a desencabeçara para aquela maluqueira de Jacarepaguá. Ia lá jantar esse dia com um amigo. Rita declarava isto às companheiras. Firmo, o atual amante de Rita Baiana, era um mulato pachola, delgado de corpo e ágil como um cabrito. Capadócio de marca, pernóstico, só de maçadas, e todo ele se quebrando nos seus movimentos de capoeira. Teria seus trinta e tantos anos, mas não parecia ter mais de vinte e poucos. Pernas e braços finos, pescoço estreito, porém forte, não tinha músculos, tinha nervos. A respeito de barba, nada mais que um bigodinho crespo, petulante, onde reluzia a cheirosa brilhantina do barbeiro. Grande cabeleira encaracolada, negra e bem negra, dividida ao meio da cabeça, escondendo parte da testa, e estufando em grande gaforina, por debaixo da aba do chapéu de palha, que ele punha de banda, derreado sobre a orelha esquerda. Vestia, como de costume, um paletó de lustrina preta, já bastante usado, calças apertadas nos joelhos, mas tão largas na bainha, que lhe engoliam os pezinhos secos e ligeiros. Não trazia gravata, nem colete, sim uma camisa de chita nova ao pescoço, e ao pescoço, resguardando o colarinho, um lenço alvo e perfumado. A boca, um enorme charuto de dois vinténs, e na mão, um grosso porrete de petrópolis, que nunca sossegava. Tantas voltas lhe dava ele há um tempo, por entre os dedos magros e nervosos. Era oficial de torneiro, oficial perito e vadio. Ganhava uma semana para gastar num dia. Às vezes, porém, os dados ou a roleta multiplicavam-lhe o dinheiro. Então ele fazia como naqueles últimos dois meses, afogava-se numa boa pândega com a Rita Baiana. E o firmo tomou conta da mulata, mas pouco depois se separaram por ciúmes, o que, aliás, não impediu que se tornasse a unir mais tarde e que de novo brigassem, de novo se procurassem. Ele tinha paixa pela Rita, e ela, apesar de volúvel como toda mestiça, não podia esquecê-lo por uma vez, metia-se com outros, é certo, de quando em quando, e o firmo, então, pintava o caneco, dava por paus e por pedras, enchia-a de bofetadas, mas, afinal, ia procurá-la. Ou ela, ele, e ferravam-se de novo, cada vez mais ardentes, como se aquelas turras constantes reforçassem o combustível dos seus amores. O amigo que o firmo trazia aquele domingo em sua companhia, o Porfiro, era mais velho do que ele e mais escuro. Bom, e aqui a gente vai ler melhor quando a gente chegar na descrição do Porfiro. Porfiro e firmo faziam o diabo, cantando, tocando, bestialógicos, arremedando a fala dos pretos caçangues. E que não entiquem muito, ameaçou o firmo, que comigo é nove, e o trunfo é paus. Já se viu o chubregas mais atrevido? Exclamou o firmo, que até aí estivera calado. A porta da Rita, com as mãos nas cadeiras, afitar provocantemente, desculpe, provocadoramente o Miranda. Firmo propôs embebedá-lo, só para ver a sorte que ele daria. O Alexandre e a mulher opuseram-se, mas rindo muito. Nem se podia deixar de rir, apesar do espanto, vendo aquele resto de gente, aquele esqueleto velho, coberto por uma pele seca, a devorar, a devorar sem tréguas, como se quisesse fazer provisões para uma outra vida. Mas o firmo lembrou que seria melhor irem lá para fora. E todos, menos o Bruno, dispuseram-se a deixar a sala. Sim, interrompeu-se o firmo, mas não vê que aquele mesmo, o Miranda, vai dar a filha a um estudante? O cavaquinho do porfiro, acompanhado pelo violão do firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. Firmo principiava a cantar o chorado, seguindo por um acompanhamento de palmas. E arrastado por ela, pulou a arena, o firmo, ágil, de borracha, a fazer coisas fantásticas com as pernas, a derreter-se todo, a sumir-se no chão, a ressurgir inteiro com um pulo, os pés no espaço, batendo os calcanhares, e os braços a querer fugir-lhe dos ombros, a cabeça a querer saltar-lhe. E depois surgiu também a florinda e o albino para a dança. A mulata ofegante a resvalar voluptuosamente nos braços do firmo. Mas não era só a portuguesa que se mordia com o descaimento de Jerônimo para a mulata. Era também o firmo. Havia muito já que este andava com a pulga atrás da orelha. E, quando passava perto do cavouqueiro, olhava-o atravessado. O capadócio ia dormir todas as noites com a Rita, mas não morava na estalagem. Tinha o seu cômodo na oficina em que trabalhava. Só pelos domingos é que ficavam juntos durante o dia e então não relaxavam o seu jantar de pândega. Uma vez em que ele gazeara o serviço, o que não era raro, foi vê-la fora das horas do costume e encontrou-a a conversar junto à Tina com o português. Passou sem dizer palavra e recolheu-se ao número nove, onde ela foi logo ter de carreira. Firmo não lhe disse nada a respeito das suas apreensões, mas também não escondeu o seu mau humor. Esteve impertinente, resingueiro, toda a tarde. Jantou de cara amarrada e durante o Paraty, depois do café, só falou em rolo, sem dar cabeçadas e navalhadas, pintando-se terrível, recordando façanhas de capoeiragem nas quais sangrara tais e tais tipos de fama. Não contando dois galegos que mandara para as minhocas, porque isso, para ele, não era gente. Com um par de cocadas boas, ficavam de pés unidos para sempre. Rita afastou-se porque acabava de chegar o firmo, acompanhado pelo Porfiro, trazendo ambos embrulhos para o jantar. E o firmo, bêbado de volúpia, enroscava-se todo ao violão e o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, grunindo, ganindo, miando com todas as vozes de bichos sensuais num desespero de luxúria que penetrava até o tutano com línguas finíssimas de cobra. Quando o marido de piedade disse um segundo coxicho a Rita, firmo precisou empregar grande esforço para não ir logo às do cabo. Firmo, de um salto, aprumou-se então de fronte dele, medindo-o de alto a baixo com um olhar provocador e atrevido. levanta-se que não dou em defuntos exclamou o firmo de pé repetindo sua dança de todo o corpo. Nisto ecoou na estalagem um bramido de fera enraivecida. Firmo acabava de receber sem esperar uma formidável cacetada na cabeça. É que Jerônimo havia corrido à casa e armara-se com o seu varapau minhoto. E então o mulato com o rosto banhado de sangue refilando as presas e espumando de cólera erguera o braço direito onde se viu cintilar a lâmina de uma navalha. Em balde firmo tentava alcançá-lo. Jerônimo sopesando ao meio a grossa vara na mão deitar da mão direita girava-o com tal perícia e ligeireza em torno do corpo que parecia embastilhado por uma teia impenetrável e sibilante. Firmo varou pelos fundos do cortiço e desapareceu no capinzal. Pega! Pega! Ai, o meu rico homem ululou piedade. agora toda ela se sentia apegar-se àquele homem bom e forte aquele gigante inofensivo aquele Hércules tranquilo que mataria o firmo com uma punhada mas que na sua boa fé se deixara navalhar pelo fascínora. firmo fora intimado pelo vendeiro a que não lhe pusesse nunca mais os pés em casa sob pena de ser entregue à polícia. E eu acho que aqui já foge do nosso escopo.